Como é que é pessoal? Gonçalo Carvalho na área e bem-vindos ao segundo dia de vlog diretamente de Budapeste, a capital da Hungria. Aqui é o City Tour de Budapeste. Encontramos um City Tour em todas as cidades. Vejam aqui a parte de trás do parlamento húngaro durante o dia. Ontem passámos por ele à noite, lembram-se que era lindíssimo, todo iluminado de amarelo e hoje, de dia, é assim. Aqui a estátua do homem a vencer o dragão. Estamos a chegar agora à Basílica de Santo Estevão. E olhem só a imponência desta Basílica. Gostei. Vejam só aqui os pormenores. Entretanto, ia aqui na rua e vejo a publicidade ao Z Flip 4 e ao Z Fold 4. Fiche. Chegámos agora à ópera de Budapeste. Não é tão imponente como a de Viena, mas também tem a sua beleza. Agora vamos visitar este mercado em Budapeste. Olhem só a entrada do mercado. Bem fixe. Está ali e andámos imenso para chegar a esta praça, bem grande, com estas arcadas e esta coluna no centro. foi uma caminhada bastante grande. Vamos dizer que valeu a pena. Olhem aqui as áreas de estátuas. Tem aqui um lago onde algumas pessoas estão a fazer passeios nos barcos, como podem ver. A parte aqui deste palácio parece estar bem abandonada. Está cheia de árvores e de plantas. Olhem a quantidade de patos neste lago. Foge. São mesmo muitos patos. Olhem só aqui a vista da parte de trás da praça. E o céu está a cor de rosa e azul. Vamos entrar agora no barco para fazer um cruzeiro no Rio Danúbio. Somos os primeiros a entrar e ainda não está aqui ninguém. Bem bom. Olhem só, estamos aqui ao pé da proa do barco, onde está a bandeira da Hungria. Olhem esta vista do Rio Danúbio à noite. Olhem só aqui a vista do cruzeiro do Rio Danúbio. Ali fica um panelamento, todo iluminado. Nós estamos aqui. O cruzeiro anda bastante rápido, por acaso. Vejam a vista que temos aqui do barco sobre a cidade de Budapeste. Agora vamos passar a uma ponte que está fechada e ali é ao lado de Buda. Agora vamos passar esta outra ponte. Vejam aqui as luzes refletidas no Rio. Agora estamos a virar e vamos voltar pelo caminho que viemos. Estamos a passar agora ao pé do parlamento húngaro. Vejam só os detalhes aqui de noite. É super bem. Estamos a passar agora mesmo junto ao parlamento húngaro. Olhem só. Mais uma vez estamos a passar aqui ao lado do edifício da Samsung. Temos isto tudo para chegar cá acima ao pé desta estátua e afinal está em obras e não dá para passar. Mas nem tudo está perdido porque temos uma vista esplêndida de Budapeste. Vejam só. Aquele barco ali atravessado no Rio da Núbia. Bem malta, com esta vista de Budapeste lindíssima me despeço do vlog. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo.